O quanto eu chorei por você Me vai parar pra defender E nem o tempo me fez esquecer O meu olhar, você vai ver O quanto eu chorei por você Me vai parar pra defender E nem o tempo me fez esquecer Que me levou a noite como eu te dei Só vai ganhar quando eu te ganhei Vindo na turma e valem Que eu só me amar no meu dia me amei O meu olhar, você vai ver O quanto eu chorei por você Me vai parar pra defender E nem o tempo me fez esquecer O meu olhar, você vai ver O quanto eu chorei por você Me vai parar pra defender E nem o tempo me fez esquecer 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 E aí